Que bom, né? Tivemos aí uma boa quantidade de chuva, elas variaram na nossa região de local para local. A chuva de modo geral valiou aí entre 15 e 70 milímetros, dependendo do local da região do oeste do Paraná. Alguns produtores receberam um pouco mais, outros receberam um pouco menos, mas toda ela na realidade foi relativamente importante porque a chuva veio de forma mais calma, principalmente durante o período noturno. Isso significa dizer que houve a possibilidade de boa parte dessa água infiltrar no solo. E ficar aí armazenada. É claro que para alguns o volume não foi tão significativo, mas de forma geral ela é significativa para todos nós. Porque quando vem a chuva, ela traz do céu atmosférico aí uma quantidade de fertilizante, ela tem a possibilidade de limpar o ar atmosférico e sem dúvida alguma. Agora as lavouras de inverno que já foram implantadas, principalmente aí o trigo, a aveia, a cevada, são muitas culturas que as pessoas têm agora como alternativa no inverno, elas se beneficiaram tremendamente. Essas lavouras não precisam de tanta água, mas é bom na realidade que tem aí uma umidade e isso precisava nesse momento. As pastagens também, de modo geral, elas ficam aí um pouco mais verdes. As pessoas que trabalham com oleicultura, isso é interessante porque economiza um pouco mais em relação à água. Nós não temos volume tão expressivo esperado até o final do mês. Temos a possibilidade de entrada de uma outra frente na semana que vem. Isso significa dizer que a gente tem a possibilidade de chuva novamente. Hoje tem uma possibilidade muito pequenininha. Quem está recebendo muita água é o Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina. Mas nós aqui no Mestre do Paraná não temos essa possibilidade de volume tão expressivo nesse momento. Temos sim agora a possibilidade das temperaturas caírem um pouco mais nesse final de semana. Não temos perspectiva para geada, de acordo com os dados meteorológicos, com as estações. Mas o que nós temos é que as temperaturas possivelmente não passarão de 23, 25 graus durante o dia, pelo menos nos próximos 10, 15 dias. E as temperaturas noturnas ficarão um pouco mais baixas, com mais intensidade, mais nesse final de semana.